No próximo capítulo da novela, Minha Fortuna é te amar. Dona Magos pede a João Gabriel, que não apresse o casamento com Olga. Pepe diz que quer, que ele seja o primeiro da família com um diploma universitário. Mario fica chateado por Natália e Vicente terem passado a noite juntos. Ele avisa que as pessoas estão falando mal dela, mas Natália responde que não se importa, e se ele não pode vê-la apenas como uma amiga, o manda ir embora. Regina diz a João Gabriel, que não sabe o que ele vê em Olga. Ele responde que pelo menos ela é mais decente que Natália. Ele garante que depois que Natália passou a noite com Vicente, todos falam mal dela. Regina não aguenta, e dá um tapa forte em João Gabriel. Legenda por Sônia Ruberti